O que é isso? Não gosto que me perturbem a essa hora da manhã Por isso vou lhe pedir que se retire e leve essa bebida venenosa para longe de mim Não, eu fico e me torno abistêmia também Me ensina a ficar abistêmia? Olha, senhorita, eu sou uma pessoa que não tolero bobagem nenhuma Eu só penso em dinheiro Olha, isso é muito bom, o senhor pode me ensinar a pensar só em dinheiro É gostoso assim? Gostoso? Dinheiro? Não, eu nunca vi ninguém pensar em dinheiro assim Ah, não? Não Ah, então eu acho que não gosto mais também Eu adoro me divertir Desse jeito jamais terá um centavo Olha, o dinheiro, ah? Você tem muito dinheiro, não é? Milhares e milhares de dólares É verdade, eu tenho me dado bem, sim Olha, Dorita só tem um pouquinho Se ela tivesse ao menos alguns milhares, não trabalharia mais para ninguém nesse mundo Seria independente e teria seu próprio nightclub Você até que poderia me dar alguns milhares Mas é claro que não, nunca ouvi absurdo maior que esse Nunca invisto em peças teatrais, nunca Agora quero que você leve isso daqui e me faça um favor Diga a todos que não quero ser incomodado de maneira alguma Ou em que você investe? Ah, em várias coisas, eu tenho um conselheiro econômico para isso O que é isso? É o homem que opera as minhas finanças Eu também tenho um E quem é? Phil Baker Phil Baker, o ator? É Ele cuida do seu dinheiro? Só que quando ele cuida dele, nunca mais o vejo Como as seis letras da palavra cavalo Cavalo? Sim Não precisa dizer mais nada, senhorita Compreendo porque nunca mais viu seu dinheiro Você é uma moça insensata Devia insistir em investimentos sólidos Agora quero que diga a minha esposa, por favor Outra vez que você pudesse cuidar do meu dinheiro para mim Eu sinto muito, não tenho tempo Mas quanto tempo levaria? Quanto tempo? Leva mais tempo do que disponho Infelizmente, senhorita Desculpe, mas eu não estou a fim de dar sugestões financeiras Agora faça o favor de se retirar Venha até aqui, sente-se, sente-se, por favor Venha, vá me contar toda essa história Não me esconda nada, ladinho Sim, sim, você parece ter um jeito para negócios Acha que eu tenho? Mas é que existe muita coisa por aí Muita coisa, não dá para o meu dinheiro Então me diga só uma Só uma? Bom, temos a cobre nacional A cobre nacional? Sim, sim, e é muito segura Olha, que beleza, eu gosto muito Muito, obrigada Obrigadinho Eu posso te citar o aço americano Aço americano? É Muita bondade sua, muito obrigado Obrigada por ter me ajudado Eu posso me referir a Theo e Theo Theo e Theo? Gostei dessa mais do que da sol Eu sabia que iria gostar Eu sabia E você investe dinheiro nessa Theo e Theo? Ah, frequentemente eu invisto, sim E recebe muito de volta? Ah, sim, recebo muito dinheiro de volta Eu quero investir meu dinheiro dessa forma Eu quero investir meu dinheiro aí nessa Na Theo e Theo? É, isso mesmo Walter, o que aconteceu? Eu não sei Mas aconteceu O que? Isso significa alguma coisa para você? Não Pois significa para mim Eu não estou entendendo Ah, ninguém está mais surpreso do que eu estou Senhor Potter, estou com medinho do senhor Ah, está mesmo? Ora, veja Cobre nacional Aço americano Ora, não se mexa Senhora Potter Não pense em minha mulher agora Vamos manter isso como nosso segredo Senhora Potter, a culpa não é minha, não é? Lembra daquela noite em que dançamos juntos? Senhora Potter, ele não está muito bem Ah, então se lembra Senhora Potter, eu não tenho nada com isso Lembra quando eu apertei meus braços? Eu não me lembro disso Pois é assim que vou apertá-la agora Não, 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 não Senhora Potter Nós queremos ficar sozinhos, por favor Querida, mas que beleza Estávamos conversando sobre o ataque Sobre o investimento Investimento Theo e Theo Senhorita, não deve esquecer disso É um dos nossos investimentos mais sólidos E você não pode errar com a Theo e Theo, não é, querida? Theo e Theo Muito, muito obrigada, senhor Potter Espere um pouco A culpa não foi minha Ele estava querendo me conquistar Calada, calada, calada Ha, ha, ha